Boa noite, seu presidente. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, a plateia que nos acompanha nesta noite. Então, hoje a minha fala, Eduardo, pode colocar ali. Vai ser em função de dois meses e meio, três meses atrás. A gente falou aqui de algumas obras públicas do município. A gente falou da Beira Rio, falou da Nova Brasília. Então, como uma das funções do vereador é atuar na fiscalização e no acompanhamento das obras, que eu vou deixar para a comunidade hoje uma sequência, ou seja, uma relação de obras a qual eu e também outros vereadores já estão acompanhando essas obras e que a gente vai estar constantemente, durante o ano, trazendo retorno a cada dois, três meses para a população como se encontra cada obra dessas. Então, eu vou passar rapidamente a relação e vou dar destaque para três somente. Então, a primeira vai ser os PACs de macrodenagem da Nova Brasília, 1º de maio. João Bauer, São Luís, Barra São Leopoldo, aquele trechinho ainda que falta lá da Floriza, em frente à Floriza. Outra é a limpeza e manutenção das vales e galerias das obras executadas, o qual alguns já agradecemos aqui. Outro, até o presidente solicitou também que fosse feito lá no bairro São Luís. Creio que deve estar sendo feito. O Cleiton lá não sabe, na São Pedro, enfim. Temos também a pavimentação da Rua Luís Machado, que hoje eu recebi uma notícia muito importante, que é uma transversal da Rua Nova Trento, que foi aberto já o processo licitatório. As empresas estão com prazo para recorrer. Temos a pavimentação das ruas realizadas por adesão, que foi vários pedidos de informação aqui de vários vereadores, que são algumas vias que a gente deve estar acompanhando aí também, em vários bairros da cidade. A rotatória de Dom Joaquim, essa executada. Essas obras que estão aqui, refere-se somente à infraestrutura. Só infraestrutura. Então, essa ficou muito boa, já fiz o elogio aqui também. Rotatória do lotamento de cirurgia vai herde, já foi solicitada também, em frente à escola Alexandre Merico. Outra obra importante, as UBSs, né, da Limeira Alta, Léo dos Antão lá, né, Limoeiro, Rio Branco, São Pedro e Tomás Coelho, também muito importante. E aqui, a 1º de maio ainda, com a Zambuja, nós tivemos uma notícia essa semana, que a Prefeitura também está buscando um local na Rua Tiradentes ali para adequar essa localidade, que o bairro Malucho está sobrecarregado com essas também. A drenagem na Rua José Vinter, né, na Nova Brasília, lá é uma situação que os tubos estão lá desde fevereiro e não iniciou as obras ainda. Drenagem da Zambuja, hospital, loteamento aqui, tanto debatido pelo vereador Marcos lá, naquela situação daquele loteamento, né. A obra da Beira Rio, margem direita, a Unifeb, né, aprovado por essa casa aqui, os 4 milhões. Não chegou ainda aqui. Duplicação da Antônio Raio, trecho municipal, a qual o prefeito e o vice-prefeito tiveram em Brasília. Vamos saber qual foi a notícia, né, uma obra extremamente importante, no Maio Amarelo, que falei sobre essa via, que é muito preocupante, a questão da fatalidade dos acidentes nesse trecho. O Anel Viário, que eu não estou escutando falar quase nada do Anel Viário, estou escutando falar muito da Beira Rio, esquecendo o Anel Viário. A Beira Rio é importante? Claro que é. Mas a gente tem que tirar o trânsito de passagem da nossa cidade. Hoje, quem vem de Nova Trento, quer ir para Blumenau, passa onde? Dentro da nossa cidade. Quem vem de Nova Trento, quer ir para Itajaí, passa onde? Dentro da nossa cidade. Quem vem de Itajaí, quer ir para Botoverá, passa onde? Dentro da nossa cidade. Quem sai de Botoverá, quer ir para Guabiruba, passa por dentro da cidade. Então, esse Anel Viário tem que ser pensado também no plano de mobilidade, né. A UBS da Nova Brasília, inaugurada semana passada, ok, parabéns, né. A questão da infraestrutura está ok lá. A drenagem das ruas, e aí, esse é um destaque, né, a vereador Léo, tivemos lá, né, vou mostrar umas fotos aqui, da rua João Batista de Batim, Frederico de Batim, Paulo e Henrique Inís, na Águas Claras. Usina de Asfalto, a qual fez o pedido e não tive a oportunidade de verificar como está o andamento. Rotatória da rua Nova Trento, conversa 1º de maio, uma obra fundamental para aquela localidade. E a rotatória Botoverá, bairro Dom Joaquim, que foi a fala aqui do presidente na semana passada, que está ocasionando alguns acidentes lá, também é importante. E a creche do bairro Bates, que essa também vou me referir, né. finalizar a creche do bairro São Luís também. Então, eu vou dar destaque, ah, e a obra da Bucão Viana, que o Davis falou, que também está em execução. Já considerei praticamente concluída, porque está nos finalmentes. Então, eu quero parabenizar o governo nessa fala aqui, que eu percebi, lendo o jornal, que a prefeitura criou um grupo, gestou para tentar reduzir os custos. Que maravilha. Isso, aparentemente, quer dizer que o Instituto Áquila não vai vir para o município. Isso é muito bom. Quando a prefeitura parte para isso aqui, eu fico muito satisfeito. Fico muito, assim, impactado positivamente, porque a gente sabe que não vai ser um milhão depositado em algum serviço que dá para fazer no município. Se tivesse feito isso antes, com certeza não teríamos gastado 120 mil naquela margem esquerda da Beira Rio, que a gente debateu tanto aqui no começo do ano. O pedido de informação chegou, vereador Marcos. A gente não conseguiu conversar, mas foram gastos lá 120 mil reais. O mato já está crescendo lá de novo, a obra está lá parada, né. Enfim. E, rapidamente, a obra da Nova Brasília, que está vindo à tona novamente com toda a força, né. Em função de quê? Aqui, no dia 15 de março, onde saiu essa, a previsão de conclusão do túnel era em junho, até o vereador Nils trouxe aqui semana passada, foi encontrada uma rocha lá no meio da obra, só não ficou na Nova Brasília, tem a Lili Bruns e a Nova Brasília. Enfim, a empresa lá tem todo o aparato, deve ter, né, para fazer o rompimento dessa rocha com dinamite, como era feito em outras obras do PAC. E, no dia 20 de fevereiro, iniciou a obra. Há três semanas atrás, saiu uma matéria no Jornal Município dizendo que poderia parar a obra. Aí, o vice-prefeito logo tomou a frente e falou, não, calma, nós vamos chamar essa empresa para conversar ou eles resolvem a situação ou vão embora. E aí, na semana passada, saiu que a obra Brasília deveria ser retomada nessa semana. Só que, ontem, os moradores já estavam lá, foram na localidade onde os próprios funcionários da empresa terceirizada estão em algumas situações lá difíceis, onde estão dizendo que não estão recebendo realmente os valores, né. E aí, parece que a empresa catedral praticamente terceirizou esse serviço. Então, está uma situação bem difícil e a população lá, sem fator político, sem nada, só quer resolução daquilo, o mais rápido possível. A Joaquim Zucco também está na Nova Brasília. Eu não escuto falar da Joaquim Zucco. Esse trecho de 600 metros aqui também é um local muito alagado. Então, também tem que ser previsto essa situação. Nós temos agora a informação que chegou também que o IPTU, né, foi arrecadado quase 18 milhões, né, com o IPTU, mais o refis que foi aprovado aqui nessa casa. Então, nós vamos ter alguns recursos que têm que ser definidos em algumas prioridades muito importantes. E essas aqui são prioridades onde a comunidade já vem cobrando algum tempo. E a drenagem da rua João Batista de Batim com a Frederico de Batim. Nós tivemos lá, vereador Léo, com quase, brincando, quase 50 pessoas que tinham nessa reunião. eles tiveram aqui no gabinete, o qual foram atendidos semana passada com aquela luz que acabou no final da tarde, o prefeito atendeu e prometeu que ia encaminhar alguém do executivo lá. Os moradores nos deram retorno que tiveram lá, assim, o secretário de obras, o Renato Borba, inclusive já com desenho da localidade, com projeto, que ainda não conseguiu licitar, mas que até o final do ano a intenção é resolver o problema dessas famílias aqui, que o Léo já mostrou aqui as fotos na semana passada. Só o que chama atenção lá até o líder do governo, David, é que os moradores estão um pouco preocupados com o diâmetro da tubulação, que o Renato falou em 80. É muita água lá. Então, se pudesse ser revisto essa solicitação antes de executar, a gente agradece. E, por último, a creche do Bateias, que essa me preocupa e me preocupa muito. No comecinho do ano, tivemos uma reunião lá onde o vereador Tuta teve também, o prefeito, e na época, ainda era o Paulo Conzo, chefe do gabinete, onde foi solicitado aqui por este vereador e essa casa, dia 28, veio essa resposta dizendo que o DGI estava fazendo o projeto e tal, e hoje eu fui surpreendido que não foi nem solicitado pela Secretaria de Educação ainda o pedido de abertura para a licitação, para o edital. Ou seja, o edital não foi encaminhado ainda. Nós já estamos praticamente no meio do ano e a comunidade lá deixou claro já no início que não vai novamente ter essa parceria com o município, que em janeiro do ano que vem iria ter essa creche lá. Então, são alguns pedidos que não é só este vereador que quer fazer, mas que vai acompanhar sim esse decorrer dos anos e aqui na frente não vamos mais tocar. Vou parar por aqui até em função das outras obras que eu vou trazer no decorrer das sessões legislativas aqui nesta casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.